Desejando, como sempre, ótimos estudos a todos, eu vou falar agora da Lei 13.964 de 2019, justamente o pacote anticrime que alterou o Código Penal. De início, cabe salientar que quem desejar o mapa completo em PDF, que está aí na tela, basta clicar abaixo, estará sim ajudando os custos operacionais do canal. Legítima defesa. Entende-se legítima defesa quem? Usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Esse é o texto anterior do Código Penal. Então, agora mudou o legislador trazendo que considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão, a vítima mantida refém durante a prática de crimes, justamente ficando reforçada a tese de defesa de autoridades de segurança pública em serviço. Execução de multa. A multa será executada no juízo da execução penal, quando transitada em julgado a sentença condenatória. A multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da fazenda publicar, inclusive no tocante, as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Ou seja, se passou em julgado no juízo penal e ocorreu a condenação no conhecimento para pagamento de multa, será executado no próprio juízo penal. Tempo máximo para cumprimento da pena. Aumentou o prazo máximo que o réu poderá ficar preso, passando de 30 para 40 anos. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não poderão ser superiores a 40 anos. Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade, cuja soma seja superior a 40 anos, devem ser elas unificadas para atender ao limite máximo desse artigo. Então, mantida a regra de unificação anterior. Regras para concessão do livramento condicional também mudou nessa mudança do pacote anticrime. Então, vem aí o artigo 83, versando sobre as condições para concessão do livramento condicional. Então, foi adendado o item 3, comprovado. O bom comportamento durante a execução da pena. O não cometimento de falta grave pelo preso nos últimos 12 meses. O bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, então, ensejam a concessão do livramento condicional. Eu salientei aqui a letra D porque é um ponto polêmico, justamente como que vai se exigir do preso, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. E se ele não tiver uma aptidão de imediato ou se não tiver um emprego já que ele tenha obtido? Então, assim, viola frontalmente alguns princípios constitucionais. Então, deverá ser muito bem utilizado. Certamente haverão recursos, haverão muitas controvérsias judiciais, vão subir os recursos para os tribunais superiores e, provavelmente, até as súmulas serão editadas. Então, o juiz tem que ter muita cautela aqui para que não indefira pedidos baseado em um ônus exagerado para o preso. Regras de perdimento de bens Na hipótese de condenações por infrações, as quais a lei comene pena máxima superior a seis anos de reclusão 1, 2, 3, 4, 5, 6 Poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime Dos bens correspondentes, a diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito Ou seja, haverá uma verificação de compatibilidade do patrimônio daquele acusado para que seja perdido os bens além daquilo que for julgado lícito Então, tem o poder do juiz aí para avaliar a questão inserido nesse texto legal Para efeito da perda prevista no caput, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens de sua titularidade ou em relação aos quais ele tem o domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração penal e eu grifei ou recebidos posteriormente Transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal Autoexplicativo O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio Aqui é outro ponto muito polêmico O legislador inverteu o ônus da prova em prejuízo do condenado Então, quer dizer, essa questão também vai ser muito questionada porque antes dessa lei, o promotor tinha que apontar que o bem não tinha origem lícita Agora, o condenado tem que apontar que o bem não é ilícito Então, vai ser muito polêmico da mesma forma A perda prevista nesse artigo deverá ser requerida pelo MP por ocasião do oferecimento da denúncia com indicação da diferença apurada Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado dependendo da justiça onde tramita a ação penal Ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas a moral ou a ordem pública nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes Então, quer dizer, a perda objetiva como alguns doutrinadores estão se manifestando Causas impeditivas da prescrição Qual seja, a suspensão da prescrição também modificado no Código Penal Artigo 116 Antes de passar em julgado a sentença final a prescrição não corre ou seja, fica suspensa Enquanto não resolvida em outro processo questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime Enquanto o agente cumpre pena no exterior ocorre suspensão da prescrição na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis Então, eu vou explicar melhor o seguinte Se o recurso for provido desconsidera-se a prescrição Porém, se o recurso não for admitido não conta a prescrição ou seja, se for provido ou não provido Então, depende do julgamento ou a suspensão Justamente suspende-se a prescrição até o julgamento da admissibilidade de recursos a tribunais superiores Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal Então, isso é outro tema que foi modificado por essa lei envolve o direito processual penal que é justamente o acordo de não persecução penal Nós vamos falar na sequência em outro vídeo Depois de passada em julgada a sentença condenatória a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo Mudança no crime derroubo Então, modificou o pacote anticrime o artigo 157 não é? Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem mediante grave ameaça ou violência à pessoa ou depois de a vê-la por qualquer meio reduzida a impossibilidade de resistência Esse é o capte permaneceu em colume mas o parágrafo segundo versou que a pena aumenta-se de um terço até a metade se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca Então, quer dizer esse era um ponto muito controverso na jurisprudência ser pátria muitas vezes a utilização de arma branca não ensejava uma qualificadora do crime e agora está expresso Então, utilizando-se arma branca a pena será aumentada de um terço até metade Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido no caso as armas de porte das autoridades militares aplica-se em dobro a pena prevista no capte desse artigo Então, dobra a pena voltando aumenta em um terço a pena do crime de roubo Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca e dobra se for exercida com arma de fogo de uso restrito das forças armadas Eu aproveitei para salientar que foi modificado também o rol dos crimes hediondos previsto na lei 8072 modificado também pelo pacote anticrime incluindo espécies de crime de roubo que agora são crimes hediondos quais sejam roubo circunstanciado pela restrição de liberdade à vítima roubo hediondo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito então é hediondo roubo com arma de fogo muito importante essa modificação qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte roubo hediondo extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima ocorrência de lesão corporal ou morte extorsão mediante sequestro e na forma qualificada crime de estelionato também mudou está aí o artigo 171 obter para si ou para outra em vantagem ilícita em prejuízo alheio induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento então mudou a questão do 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 tipo da ação qual seja somente se procede mediante representação ou seja ação privada salvo se a vítima for ou seja aí torna-se uma ação pública incondicionada a representação ou seja independe da vontade da vítima se o crime for cometido crime de estelionato contra a administração pública direta ou indireta contra a criança ou adolescente também ação pública incondicionada para o crime de estelionato também estelionato cometido contra a pessoa com deficiência mental é ação pública incondicionada e também para maior de 70 anos de idade ou incapaz ou incapaz também objeto será de ação pública incondicionada a representação e o crime de concussão foi também modificado qual seja artigo 316 exigir para si ou para outra indireta ou indiretamente ainda que fora da função ou antes de assumi-la mas em razão dela vantagem indevida a pena passou de reclusão de 2 a 12 anos equiparando a pena aos crimes de corrupção ativa e passiva nesse caso o legislador apenas equiparou a sanção então findamos aqui essa primeira parte da exposição das razões e da regulamentação do pacote anticrime em vídeo seguinte falaremos sobre as mudanças no processo penal notadamente sobre o acordo de não persecução penal um grande abraço e bons estudos para todos e os